É um jogo que pode decidir o título, é um jogo que para o esporte vale o sonho Do G4, acesso à volta, Série A do Campeonato Brasileiro Sonho que a portuguesa já conquistou na competição O árbitro autoriza, está valendo para vocês Série B do Campeonato Brasileiro, 35ª rodada Portuguesa e Esporte Recife Levantou para a área, olha o toque, a bola sobrou Recuada, vem o chute no canto Gol do esporte É dele, é de Montoya Com 3 para 4 minutos no primeiro tempo O esporte abre o placar, esporte 1, portuguesa 0 Na pressão, uma cobrança do escanteio Renato desviou na primeira trave E de um zagueiro para o outro Gabriel ajeitou E o Montoya finalizou no capricho No cantinho, não deu para o Everton E o esporte na frente Primeira participação de Wagner Villarón Ajeitada ali do Gabriel Nem foi visando propriamente o Montoya Mas no meio daquela confusão toda A gente percebe que a zaga da portuguesa Fica ali sem saber direito onde foi parar a bola O esporte ali chegou a ser uma falha Linhares, foi mais um oportunismo Do Montoya que apareceu no espaço certo ali Olha a torcida da portuguesa Cruzamento para a área Olha o toque do Leandro Silva E a bola pelo alto vai para fora Só tiro de meta para o esporte Esporte é meu, canal campeão Magrão Oriente É o capitão do esporte Marcelo Cordeiro Autorizado Levantou para a área Leandro Silva Tentou de cabeça Jogou e a bola passou perto Esporte é meu, canal campeão Autorização já aconteceu Marcelinho direto O Everton Que beleza Jogou para escanteio O chute Queima a roupa do Marcelinho Paraíba, olha só E o Everton Jogou no tapinha A bola pela linha de fundo Autorização Marco Antônio Calibrou Bateu Vira a trave para fora Para desespero Do Marco Antônio E da grande maioria Dos torcedores Aqui no estádio do Canindé Olha aí Que bola do Marco Antônio Marcelo Cordeiro Caprichou Levantou para a área Ananias estava por lá A bola sobrou Voltou o Marco Antônio Raspa a trave Vai para fora Uma bomba do Marco Antônio Belo lance Levando o perigo Olha só Onde passou essa bola E foi para fora Um minuto Vamos até 46 minutos Está confirmando O Thiago Maranhão Esta foi a sétima finalização Da portuguesa O esporte finalizou Quatro vezes Mas tem a vantagem No placar Veste o jogo Por um a zero Aqui vem Ananias Passou Luiz Ricardo Recebeu Bateu Cruzado Edno esticou a perna Chegou atrasado Valeu lance No ataque da portuguesa Olha o toque Do Ananias Luiz Ricardo E o Edno Mergulhando Esticando ali No limite Para tentar o gol O importantíssimo Para o Bragantino Assumindo a quarta posição Está no chute De longe Do Marco Antônio Gol Da portuguesa É dele É de Marco Antônio 14 Do segundo tempo A comemoração É intensa No Carindé É um gol Que pode entrar Para a história Pode ser o gol Do título Da portuguesa Marco Antônio Arrumou E mandou Uma bomba Que não deu Para o Magrão Pegar Portuguesa Um Esporte Recife Também Um Foi para os braços Da galera O Marco Antônio O choco no ar E a comemoração Do time Da portuguesa Portuguesa Chega ao empate O resultado Que basta Para o time Conquistar o título Da série B Sem depender De ninguém Um para a portuguesa Um para o esporte E lá vem Leandro Silva A luz A quer mais Marco Antônio De novo Chute direto Passou Raspando a trave Que bola do Marco Antônio O Magrão está pedindo Para o time Não deixar ele chutar De longe Olha só Marco Antônio Abra a jogada Para o Leandro Silva Jogou na ponta O deslocamento Do Luiz Ricardo Grande fita Levou para a área Bateu cruzado Gol Da portuguesa Uma grande jogada Do Luiz Ricardo Chute forte O Renato Chegou na bola Mas o último toque Foi do zagueiro Do esporte Luiz Ricardo Comemora o gol 29 do segundo tempo Dois Para a portuguesa Um para o esporte Está aí o lance Quem jogou Contra o próprio gol Por Montoya Na bola batida Pelo Luiz Ricardo E a portuguesa Passa a frente Dois Para a portuguesa Um Para o esporte Recife Solta o grito De campeão A torcida Da portuguesa Aqui vem Tiaguinho Fez a finta Levou para a grande área A chance é boa Robston Gol No esporte Robston 34 Empata a partida Dois Para o esporte Dois Para a portuguesa Vibra E vibra muito Olha a jogada Ele invadiu Bateu cruzado O contrapé Do Everton O esporte Comemora Mas a portuguesa É a sua torcida Gritando Que o time É campeão Robston Dois a dois Está aberto o jogo Vilarão Mais uma Bela jogada Esta quinta Avança Avança para fazer o gol Para o título Magrão Salvou Hamilton Tira Leviz Olha a bola Para a linha Lateral Dois para a portuguesa Dois para o esporte Vai erguer o braço O árbitro Solta o grito Torcedor da portuguesa A portuguesa Empata o jogo E comemora o título Da série B Do campeonato brasileiro Faça a festa Torcedor da Lusa A portuguesa Chega a 72 pontos E comemora a conquista Do título Da série B Em 2011 A campeã brasileira Portuguesa